A doutrina espírita, repetindo Jesus, convida-nos ao amor. Quem ama é que é feliz. Observem, quando a gente vê alguém que ama, os olhos brilham. Então nós vemos uma pessoa querida, e aí os olhos da gente. E dá um abraço, que vale um ano de convivência. Então vamos cultivar. Pede, Joana de Ângeles, cultive a alegria, meu filho. Plante a esperança nos corações. Se alguém está sofrendo, não diga vai passar não. Que bom, porque já está passando. Ruim é quem ainda vai sofrer. Porque felizmente todos nós sofremos de alguma coisa.